Esse lugar ainda vai progredir, você com ele. Tá legal. Volta estudar, Rivaldo. Quando der, eu faço uma dureza. Ah, tem um amigo aqui que é escritor. Só que é meio louco. Me fez ler o Nietzsche. É? Sabe a Janete? A gente tá namorando firme. Os pais dela não aprovam. Mas a gente se gosta. Por que você só me contou isso agora? Porque eu sabia que você gostava dela. Já beijou? Já. E o resto? Claro que não. Por que você me jogou em cima dela? Não era pra mim. Você queria me usar pra se aproximar da Janete. Tô sempre fazendo besteira, né? Manda lembranças. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês? Ela estuda, eu trabalho, numa doceria no Largo do Arochi. Prendada. A Olga achou você uma gracinha. Você fala por ela? Ela é acanhada. Não devia, tão bonitinha. A gente não conhece quase ninguém por aqui. E querem conhecer a cidade, não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.